Bom, todos os micro e pequenos empresários, inclusive os microempreendedores individuais, podem ter acesso a essas linhas de crédito da Goiás Fomento. São 107 milhões que o nosso governador Ronaldo Caiado solicitou que a Goiás Fomento disponibilizasse para os micro e pequenos empresários e estamos aí com essas linhas disponíveis. E como que esse empresário pode ter acesso a esse recurso? Como que ele pode fazer, o que ele deve fazer para conseguir obter esse empréstimo? Bom, primeiramente a gente orienta que a pessoa acesse o nosso site www.goiásfomento.com e eu gostaria de deixar um alerta aqui para evitar de digitar nos sites de busca. Digita já direto no navegador o nosso endereço para evitar sites fraudulentos. Então, acesse o nosso site www.goiásfomento.com ou pelo nosso telefone 3216 4900 ou ainda procurar o atendimento do SEBRAE. Nós temos um convênio com o SEBRAE, onde o SEBRAE presta esse atendimento e uma consultoria gratuita para os nossos clientes. O presidente, pois é, mas aí a pessoa vai acessar o site. É fácil para conseguir esse recurso? Quais são os critérios que esse empresário ou micro empresário devem seguir? Quais são os critérios estabelecidos para que seja liberada a verba para o empresário? Bom, no site ele tem uma cartilha disponível, ele pode fazer o download. Tem também um link onde ele entra e presta as informações, faz o download de alguns formulários e a documentação básica dos sócios da empresa e da empresa também. CPF, identidade, comprovante de endereço, o CNPJ da empresa, o comprovante de endereço da empresa também e algumas certidões negativas que a gente consulta, mas essas certidões nós mesmos promovemos essa consulta. Não precisa o cliente enviar as certidões. E as empresas do setor do turismo, elas têm que ter o cadastro. Caso não tenha, nós mesmos providenciamos para o empresário. E demora essa liberação desse crédito, presidente, ou não? Ele é rápido? Bom, ele demora, todo o processo de cadastramento e análise, desde que a documentação esteja em dia, nós conseguimos aprovar em aproximadamente 20 dias. Tá, e aí a preocupação, a gente sabe que sem dúvida alguma que essa liberação desse crédito é fundamental para ajudar com a economia. A gente tem agora provavelmente muitos empresários desesperados com a queda nas vendas por causa dos clientes que vão deixar de ir a bares e restaurantes, enfim. Mas a gente sabe também que, claro, que o empresário fica preocupado em como ele vai conseguir pagar isso depois, né? Como que vai ser estabelecido esse prazo e os juros que foram estipulados para esse empréstimo? Bom, os juros da Goiás somente são os menores do mercado, né? O empresário dificilmente vai conseguir taxas de juros nos bancos comerciais equivalente às nossas. A carência depende da linha de crédito, varia aí de seis meses a um ano. E para algumas linhas de crédito, quando envolve investimento, pode chegar até 60 meses de carência. E os prazos variam de 36 meses até 240 meses, dependendo da linha de crédito também e da finalidade da aplicação do recurso. Que bom saber disso, porque aí o empresário vai ter aquele fôlego, né? Para conseguir pagar, porque a gente sabe que esse ano de 2021 ainda vai ser muito difícil para muita gente. Obrigada, presidente, pelas informações ao vivo aqui para a gente. É muito bom a gente saber, né? Que o governo está disponibilizando esse crédito para ajudar o empresário a se manter de pé. Obrigada, viu, pela participação aqui conosco ao vivo.